é amiga tua é meu amigo é minha amiga não acredito é meu amigo que faz faculdade faz tanta faculdade que eu nem fazia super inteligente olha ai ele vai votar para mais um corno do nosso país que se chama Esparguete 17 0 24 é olha ai machos os olhos dele é lindo macho fala Jesus a mamãe vem